Ela diz que me quer, eu também estou afim Pedi pra ela pensar, sei que ela vai dizer sim O teu jeito de me olhar me dá água na boca Ela eu quero devorar, vou deixar ela louca Ela diz que me quer, eu também estou afim Pedi pra ela pensar, pra ele vou dizer sim O teu jeito de me olhar me dá água na boca Ela eu quero namorar, vem, me deixa louca Deixa a noite chegar, deixe acontecer Será apenas nós dois, somente eu e você Deixa a noite chegar, deixe acontecer Será apenas nós dois, somente eu e você Deixa a noite chegar, deixe acontecer Será apenas nós dois, somente eu e você Passo a mão, levanto a saia, ela diz não pode Se exibe só pra mim, mostrando o decote Sua dança mais parece um ritual selvagem Me atiça, me provoque, diz Aí não pode Quem acha que eu tô facinho Vai ver que não é bem assim A gente fica juntinho Love que gosta de mim Pra tocar no meu corpinho Tem que ter compromisso Se não sempre irei dizer Aí não pode Para com isso Deixa a noite chegar Deixa a noite chegar Será apenas nós dois, somente eu e você Deixa a noite chegar Deixa a noite chegar Será apenas nós dois, somente eu e você Deixa a noite chegar Deixa a noite chegar A sua mão, levanto a saia, ela diz não pode Se exibe só pra mim, mostrando o decote Sua dança mais parece um ritual selvagem Me atiça, me provoque, diz Aí não pode Quem acha que eu tô facinho Vai ver que não é bem assim A gente fica juntinho Love que gosta de mim Pra tocar no meu corpinho Tem que ter compromisso Se não sempre irei dizer Aí não pode Para com isso Deixa a noite chegar Deixa a noite chegar Será apenas nós dois, somente eu e você Deixa a noite chegar Deixa a noite chegar Será apenas nós dois, somente eu e você Deixa a noite chegar Deixa a noite chegar Será apenas nós dois, somente eu e você Antes das, somente eu e você Vai ver que não é mais É assim, vai ver que não é bem Você vai ver que não é bem Então é isso Depois que eu tira A noite que eu vejo São tudo bom Viva que não é um fracete E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma